Eu tive um cavalo russo que se chamava Ginga Eu tive um cavalo russo que se chamava Ginga E uma capona brevia que eu queria, sentia como um boião E é o cavalo mais lindo que nasceu no rebatejo Eu nunca tive outro sim, tal vez que enfim, ainda o desanarijo Saltava que era um primo, que o fazia com graça Saltava que era um primo, que o fazia com graça Era bom atorear, privar-te e vacilar-te no campo ou na praça Fui eu é, pois, com gosto, em nenhum lugar de pesada Confio a correr com o prazer, sem sofrer a todos formados A brincar lá nos iria, fui eu a atirar A brincar lá nos iria, fui eu a atirar Ainda parece que o vejo, a beira do tejo, a cura e a saudade Foi um toiro que matou Foi um toiro que matou Foi um toiro que matou Um dia de pesada Um dia de pesada Eu nunca mais contei Nem sei suprar Tal mulher saudade Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL